Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Quero te mostrar essa casa que está ficando pronta aqui no condomínio Enseada, aqui em Shangri-La, uma mansão de 380 metros quadrados com 5 suítes mais dependência de empregado. Acabei de entrar aqui gente, olha o tamanho desse living, lá no final é o lago com a piscina em concreto, olha só o pé direito dessa casa. Show né gente, olha só, a casa está à venda, entrou à venda há pouco tempo, ela vai ser entregue, tá gente, toda ela com os móveis fixos e também estuda se aceitar imóvel em todo o Rio Grande do Sul. Olha só, vou fazer uma panorâmica aqui do living dela, para a gente ter uma ideia. Olha só que legal essa escada, caracol. Olha só que show esse pé direito gente, olha que lustre top. Vamos lá conhecer ela, vem comigo. Olha só, quero te mostrar aqui, aqui na entrada dela à direita nós temos o lavabo, aqui está o lavabinho dela, prontinha, prontinho. Aqui nós temos uma suíte térrea, a famosa suíte do vovô, uma cama de casal, né. Aqui, o banheiro dessa suíte, dá uma olhada aí. E agora eu quero te mostrar, para mim, a parte mais bonita da casa, que é o espaço gourmet integrado aqui com a vista para o lago. Olha só, o Enseada é um condomínio, tá gente, que 90% dos lotes são na beira do lago, então não tem terreno ruim, todos têm uma linda vista. E esse aqui então, gente, é bem pertinho do clube, bem pertinho de toda a infraestrutura. Olha só, o tamanho do espaço que a gente tem. Olha o detalhe de vida ali embaixo, que dá a impressão que o jardim está dentro de casa. Show, né gente. Vou fazer uma panorâmica aqui, olha só. E aqui, o nosso espaço gourmet. Nossa área convivencional com a sua família, olha só que show. Aqui a nossa torre quente, forno e micro-ondas, o espaço para a geladeira enorme, gente. Linda, linda, linda essa casa. Mais uma vez, vou dar uma panorâmica aqui, dar uma olhada, olha só que show. E aqui, meu querido, a parte dos fundos, exclusiva, privativa, não passa ninguém aqui, na beira do lago. Aqui é uma piscina em concreto, com hidromassagem, tá? Toda pastilhada. E ali, eu quero te mostrar, olha só, ali é o clube, bem pertinho do clube. Viu só que top? E olha só, isso aqui é um lago. Qual é a funcionalidade do lago? O lago é espelhar todas as casas à noite com as luzes acesas. Fica lindo, maravilhoso aqui, gente. Nem parece que você está no Brasil, muito menos no Rio Grande do Sul. Esse é o condomínio Enseada Lagos de Shangri-La. Shangri-La, para quem não conhece, fica a 130 quilômetros de Porto Alegre. É uma praia vizinha aqui de Capão da Canoa. Olha só que legal, gente. Ele fez um jardim de inverno aqui. Olha que show isso aqui. Trabalhar com uma decoração aqui, né, gente? Colocar umas cadeiras, aquelas de Junco Ratã bonita aqui, uma rede, alguma coisa assim. Show de bola. Agora eu quero subir lá em cima, eu quero te mostrar lá em cima, a parte de cima. Olha só que top esse livro. Mas antes, acabei me esquecendo, peço desculpa. Vamos lá, eu quero te mostrar a área de serviço e a dependência de empregado. Vem comigo, aqui do ladinho da cozinha, ó. Quase me esqueci. Vamos lá. Conta aí como é que você está, o que você está achando dos vídeos aí. Olha só. Então aqui é a área de serviço. Tem algumas coisas aqui. A casa não está pronta ainda. Aqui então é a dependência de empregado. Mais um quartinho aqui, tá, gente? Olha só. Vamos lá em cima agora que eu quero te mostrar os dormitórios e a vista que a gente tem. E a nossa suíte master aqui está maravilhosa. Vamos lá? Vem comigo então. Vou demorar um pouquinho, mas vamos lá. Vamos subir. O que é esse ilustre, ó, gente? A arquitetura dessa casa é top. A fachada dela, o projeto, é tudo moderno, né, gente? Então, ela está à venda e deixa eu te falar melhor sobre o preço. Gente, é a casa mais barata aqui dessa quadra. Você não tem noção. Você tem que vir olhar essa casa e fazer uma proposta que o proprietário está bem interessado em vender. Olha só. Acabei de subir. Aqui tem o mezanino, que pode ser um cinema, uma sala de jogos ou uma sala de estar íntima. E aqui nós temos uma sacada também, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Olha só. Temos essa bela sacada. Na parte da frente da casa. E nós temos também as sacadas da suíte que eu quero te mostrar. Olha só, gente. O ilustre aqui mais de perto agora. Top, né? Vamos lá conhecer, então. Aqui. Nossa primeira suíte aqui de cima. Prontinha. Aqui. O banheiro. Da primeira suíte aqui de cima. Vou te mostrar as outras aqui. Vem comigo. Vamos lá. Agora, nós temos quatro suítes aqui em cima. E as três aqui, eu vou te mostrar aqui agora. Todas elas têm sacada com vista panorâmica para o lago. Acabei de entrar na primeira suíte aqui de fundo. Aqui é o banheiro dela. Aqui, então, o dormitório. Ó, um de casal. Aliás, tem uma bela sacada que eu vou abrir para você. Vou te mostrar ali do outro quarto. Aqui, o nosso guarda-roupa espelhado, prontinho. Vai olhando aí. Diz o que você acha depois. Vamos aqui, então, para a segunda suíte. Com o terraço aqui. Olha só, essa é a suíte aqui do meio, gente. Uma cama de casal. Um lustre. As aberturas são todas automatizadas. Elas abrem com um botão aqui do lado, gente. Vou te mostrar aqui. O guarda-roupa também é um pouco parecido com a primeira suíte. E eu quero te mostrar agora o banheiro dessa suíte aqui. Olha só. Prontinho, com box. Show, né? Vamos lá? Vamos lá. Aqui, gente. Olha só que vista que a gente tem aqui na saída do quarto. É lindo ou não é essa casa, gente? Aço inoxo escovado. O lustre. Os perfis todos de PVC preto, gente. Deu um destaque na casa. Maravilhoso. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Olha só. Acabei de entrar aqui. Ali tem a sacada. Eu vou te levar ali. Mas primeiro deixa eu te mostrar aqui. Essa suíte, ela tem um closet, gente. Olha só. Bem espaçoso. Está sendo preparado. Está ficando prontinho. Dá uma olhada aí. Bacana, né? E aqui é o banheiro dessa suíte, gente. Essa suíte tem aproximadamente uns 60 metros, tá? Aqui toda ela é revestida, então. Aqui nós temos duas cubas. Masculina e feminina. E aqui o proprietário optou por deixar um espaço para colocar-se a banheira de hidromassagem. Ela não tem banheira. Está faltando alguns mínimos detalhes. Por isso que ela está com um ótimo preço, gente. Vale a pena você vir. Chama aí que você não vai se arrepender. Eu quero terminar esse vídeo com essa vista aqui, então. Desse terraço aqui atrás. E do lago que a gente tem aqui, gente. Arthur de PVC. Acabei de abrir. Olha a vista que a gente tem. Olha a vista de 180 graus. Olha só que show, gente. Imagina todas as casas de noite ligadas sendo refletidas no lago. Show de bola, né, gente? Olha só. E ali é o clube, ó. Aqui é a nossa piscina. E aqui, olha o terração que a gente tem aqui nos fundos das três suítes. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal. E se você quer visitar, tem os links aqui embaixo. O nosso contato. Deus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.